Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Não suportando mais essa vida, depois de quase um ano de pandemia. E do outro lado, os pais que estão reclusos em casa e que estão sendo contaminados pelos filhos. É difícil um amor que resista tanto a isso, né, Daniel? Só amor mesmo entre pai e filho, que também está sendo colocado em dúvida muitas vezes, porque coloca a vida desses pais em risco. Então, quando a gente fala dessa situação particular do jovem que ama os pais, o pai que ama os filhos, mas eles entram nesse embate. Puxa, mas você não está me respeitando, as minhas necessidades, eu preciso sair ou outro, mas você está arriscando a minha vida. No fundo, a gente não está dizendo que esse conflito vem por falta de amor. O que a gente está dizendo é que eles estão em lugares de comunicação opostos. Um acha que a sua necessidade de sair precisa ser compreendida pelo outro. O outro acha que o risco que aquela saída vai trazer precisa ser compreendido pelo um. Então, as pessoas, elas não vão dizer assim, eu estou saindo porque eu não te amo. Ela vai dizer assim, eu estou saindo porque eu não acho que esse risco é tão grande. O outro vai dizer, eu não estou te proibindo de sair porque eu não te amo. Eu estou te proibindo de sair porque essa necessidade de sair não é assim tão grande. O que é preciso nesse momento e nisso? É preciso diálogo, é preciso resgatar e lembrar que nas atitudes de um lado ou de outro lado, não está faltando amor. Está faltando, talvez, justamente diálogo, porque a hostilidade é que ergue esses muros que impedem essa aproximação. Então, lembrar que do outro lado ali tem alguém que te ama e que você ama, dos dois lados, talvez seja o primeiro passo para a gente conseguir derrubar esses muros e tentar encontrar esse lugar comum que pode ser bom para um, bom para outro e manter esses vínculos tão importantes. Quer participar com a gente aqui do Humanamente? Pode escrever humanamente.com.br E aí E aí E aí E aí